Bem-vindos ao meu canal. Eu estou muito animado para compartilhar esse vídeo com vocês hoje. Se você ainda não conhece o Cavalier King Charles Spaniel, pode ter certeza que é questão de tempo até se apaixonar completamente por esse cãozinho. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês tudo sobre Cavalier King Charles Spaniels. Vamos conferir? Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Quero agradecer aos meus patrocinadores Amazing Pet Store por tornar esse vídeo possível. Então, se você quer saber mais sobre o Cavalier, não saia daí. E não se esqueça de deixar um comentário com a sua opinião e de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Vamos lá! Origem da raça O Cavalier é uma raça de cão de companhia que tem uma longa história na Inglaterra. Acredita-se que a raça tenha se originado a partir do Toys Spaniels de um tipo de cão de caça que foi popular entre a nobreza britânica nos séculos XVII e XVIII. A raça recebeu o nome de King Charles Spaniel em homenagem ao rei Charles I, que era conhecido por ser um grande amante de cães. Durante seu reinado, a raça se tornou muito popular e muitos membros da nobreza possuíam esses cães como animais de estimação. Os antigos Spaniels tinham a função de atrair polgas de seus tutores, além de aquecer seus pés e colos, como são representados em diversas pinturas da época. O nome Cavalier King Charles Spaniel vem do rei Charles II, que era conhecido como Cavalier King devido à sua afinidade com esse tipo de cães. O rei Charles II usava os cães para caçar, e os cães eram muito populares durante seu reinado. A raça tornou-se cada vez mais popular durante o século XVIII, e foi em 1935 que a raça foi oficialmente reconhecida pela American Kennel Club. No entanto, com a ascensão do rei William III, a popularidade da raça começou a diminuir e muitos criadores começaram a cruzá-los com outras raças para criar um cão mais elegante e distinto. Foi somente no século XX que um grupo de criadores ingleses começou a trabalhar na recuperação da raça pura e, em 1928, o Cavalier King Charles Spaniel foi oficialmente reconhecido como uma raça distinta pelo Kennel Club britânico. Desde então, a raça se tornou muito popular em todo o mundo e é apreciada por sua personalidade gentil e carinhosa, bem como sua beleza distinta. Hoje, o Cavalier é um dos cães de companhia mais populares do mundo e é amado por muitos proprietários por sua lealdade e companhia. Características físicas São cães de pequeno porte e mede cerca 30 centímetros, geralmente pesando entre 5 e 8 quilogramas. Tem uma pelagem longa, macia, sedosa, abundante com leves ondulações, que pode ser em várias cores, como preto e castanho, cubi, bleninho e tricolor. Precisam de escovação regular, duas vezes por semana, para remover pelos mortos e manter a pelagem limpa e saudável. Olhos grandes, redondos e escuros. Suas orelhas longas e caídas são uma característica distintiva da raça. Expectativa de vida De 9 a 14 anos Personalidade Os Cavalier são cães amigáveis e sociáveis, que adoram a companhia humana. Pensem um cachorrinho que ama estar perto dos seus donos. O cão é um exemplo de lealdade, afeto e grude. Ele é do tipo de cachorro que segue o dono pela casa, ama um bom colo e não recusa carinho. Por isso, é importante ter um cuidado especial com o cachorro para que ele não desenvolva ansiedade de separação. Se dão bem com crianças e outros animais de estimação. Eles são inteligentes e respondem bem ao treinamento, tornando os cães fáceis de cuidar. É bem equilibrado e consegue dosar muito bem suas doses de energia. Além disso, ele é muito tolerante e tem grande facilidade de adaptação, o que é perfeito para quem procura um companheiro de quatro patas de fácil convivência. Saúde São propensos a problemas cardíacos, como a doença valvular degenerativa mitral. Esta é uma condição em que as válvulas cardíacas não funcionam corretamente, levando à insuficiência cardíaca. Um dos problemas mais comuns enfrentados pelos cavalier é o problema nas orelhas. Esses cães têm orelhas compridas que podem acumular sujeira e umidade, o que pode levar a infecções de ouvido. É importante manter as orelhas do seu cão limpas e secas para prevenir esse problema. Outro problema de saúde comum é a displasia de quadril. Essa é uma condição em que o osso do quadril não se encaixa corretamente na articulação, o que pode levar a dor e artrite. É importante garantir que o seu cão receba uma dieta saudável e exercícios adequados para manter seus músculos e articulações saudáveis. Obesidade Esses cães adoram comida e podem ter tendência a ganhar peso rapidamente. É importante controlar a dieta do seu cão e garantir que ele receba exercícios regulares para prevenir problemas de saúde relacionados ao peso. É importante levar o seu cão ao veterinário regularmente e mantê-lo em uma dieta saudável e equilibrada para garantir sua saúde e felicidade. Cavalier King Charles Paniel são cães maravilhosos que fazem companheiros amorosos e leais. Sua personalidade afetuosa e natureza amigável tornam essa raça uma excelente escolha para muitas pessoas. Esperamos que tenham gostado do nosso vídeo e que tenham aprendido um pouco mais sobre essa raça adorável. E aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar um like e de compartilhar com os seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora mesmo e ativar o sininho de notificações para receber todos os conteúdos novos. E não deixe de conferir os outros vídeos do canal, onde eu compartilho dicas, tutoriais e muito mais sobre cães. E, por fim, gostaria de agradecer aos meus patrocinadores a Mesim Pet Store, que tornam possível a produção de conteúdo de qualidade para vocês. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.